Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nesse vídeo de hoje, pessoal, um vídeo rapidinho, vou estar fazendo purê de batata doce. Tá? Aqui eu tenho mais ou menos umas três batatas doces, estou colocando para cozinhar. Depois que elas estiverem bem cozidinhas, a gente vai amassar, colocar um pouquinho de manteiga e um pouquinho de leite, tá gente? Não coloca muito e mexe. E tá pronto o nosso purê de batata doce. Lembrando que eu coloquei mais algumas coisinhas, um pouquinho de sal, coloquei um pouquinho de pimenta do reino e coloquei um pouquinho de alho, já aquele alho já fritinho, que vende já frito e coloquei um pouquinho para dar o sabor. E ficou delicioso, pessoal, mas é opcional, né? Se vocês não quiserem colocar o alho, né? Pimenta do reino é opcional, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho. Ficou uma delícia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.